Bom dia pessoal, salve salve galera do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Adriano Souza Mais um vídeo aqui no canal, mostrando aqui para vocês mais uma edição da Expo Minis A exposição de miniaturas de ônibus em diversas escalas, épocas diferentes, do contemporâneo ao mais antigo E hoje nós estamos aqui no terminal Santo André Leste, aqui na cidade de Santo André, aqui na Grande São Paulo Nós estamos aqui na plataforma C, tem acesso aqui as plataformas, onde nós estamos aqui tem a parada 040 Que sai daqui, que vai direto para a vila de Paranapiacaba, aí tem essa daqui que é o ponto da 027 Lá no fundo, lá atrás, no último ponto ali na frente, que é o ponto da 265 Que é o conjunto Teotônio Vilela em São Paulo E na minha adolescência, na minha infância, aquela linha 265 andei muito nesse carro aqui Mostrando aqui para vocês, na Parque das Nações, já mostrando aqui para você O Marco Paulo Torino, da empresa Parque das Nações Esse aqui ele está com a pintura da 027, que é esse terminal, com essa linha aqui da frente Que é o carro 81615 da Next, ele que está fazendo Ele está escalado para a 265, mas atrás dele, onde está aquele senhor parado ali É da 027, que é esse carro aqui da Parque das Nações Que ele fez aqui, né E como poucas pessoas sabem, né Eu morei em Santo André, já faz algum tempinho já, né E depois, os primeiros 4 anos de idade Só que, conforme as circunstâncias econômicas Aí a minha família, né, se mudamos para o Smafranco da Rocha Que é onde tem o primeiro vídeo deste canal, né, mostrando o expresso turístico, né Passando na... que é o expresso de Natal da Rumo Passando lá em Franco da Rocha, né Que é onde eu moro atualmente E é isso aí, pessoal Então, hoje estou aqui em Santo André Já está mostrando aqui para vocês, ó Os detalhes, vou mostrar aqui, manobrar aqui para vocês verem Né, ó Os detalhes aqui e tal Show de bola Vou deixar ele encostadinho aqui E mostrando para vocês aqui na escala 1x87 Antes era só o Cometa CMA7501 e o Cetra, né Da Riedt, né Agora, hoje, nessa edição da Expo Minis Tem a presença aí do Man, né Dede, né, que é alemão Da fabricante Cico, né E tem esse japonês aqui Só que esse japonês, ele é um pouquinho maior do que da escala 1x87 Escala HO Né, mas o da Cico, que é esse DD Ele já é da escala HO mesmo, tá Então, trazendo aí, presença confirmada aí, ó Do 7501, que é a miniatura icônica aí, né Do ar-servo que eu tenho E o da Riedt, né O Cetra, né, também E ao fundo aí, passando 81465 aí da Nexo Mobilidade É isso aí, galera Outros carros também, ó Nelbus Tem os modelos Tem o da Nelplan Ó, tem o Caio A parte VIP 5 aí, feita pela Geobus Obrigado aí, Geobus Pela parceria de sempre É isso aí E tem os clássicos da CMTC Aí, mostrando aí pra vocês aí, pessoal E, apesar que o terminal já tá quase pronto também, né Enquanto isso Já tem os carros aqui, ó SBC Trans Tem os antigos carros da Metra, né Da MTU Antigo carro da aviação ABC Né, na pintura antiga A pintura da MTU E o 5434 também da Nexo Mobilidade Beleza? É isso aí, ó Com o veículo aí de exposição aí da Expo Minis, ó Mostrando aí E com certeza, esse evento aqui hoje Tem uma parceria da MTU Isso mesmo, pessoal Aqui são mais detalhes aqui Informações, né E essa plataforma C É uma plataforma grande, né E essa edição da Expo Minis Faz parte aí do programa Arte nos Terminais Né, mostrando aí pra vocês aí, ó Que é da MTU, né Que é o evento oficial É, se você Antes de você ver esse vídeo Você acompanhou, né Nas postagens da MTU Nas postagens da página da Expo Minis No Instagram Mostrando aí a edição de hoje aí da Expo Minis Aqui no Terminal Santo André Leste, tá Nós começamos aqui a concentração Às nove horas da manhã E a previsão da gente ficar até as quinze horas, tá No dia cinco de julho, né De dois mil e vinte e quatro Numa sexta-feira, né Véspera de feriado prolongado Aqui no estado de São Paulo Porque no dia nove de julho é o feriado estadual Né, então Pra você aí Aproveitar aí, ó O que é de melhor da Expo Minis aí Das miniaturas Trazendo a história, né Do transporte coletivo Né, aqui na Do nosso Brasilzão, né Por enquanto Só a maioria É Praticamente noventa por cento, né Do Do material aqui, né Que é tudo aqui do estado de São Paulo, né Só esse carro aqui da São Cristóvão Né, que é uma empresa mineira, né Que é do grupo da Gontijo, né Esse carro aqui é o carro mineiro Né, que é o único representante aqui de Minas Aqui na Expo Minis aí Lógico, vai ter outras edições Na escala um por oitenta e sete, né Que é onde está O flecha CMA 7501 Né, tá o Cetra Também vai ter outros modelos também Nacionais De outras localidades do Brasil Então é isso Tá, se você gostou do conteúdo Curta, comenta, compartilha E se inscreva no canal, tá Deixa o sininho aí na cor preta aí Pra você receber a notificação A partir de cada vídeo novo Que sai aqui, né No canal Pra você ficar informado Você tá por dentro aí Das novidades E dos novos conteúdos aí Que eu trago pra você, tá No mundo da busologia No ferro e o modelismo E também na movimentação ferroviária Beleza, pessoal? Então é isso Forte abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo